Bora pra mais um vídeo insano de Night Crowes. Neste domingão eu vou compartilhar com vocês o melhor lugar pra vocês farmarem do level 45 ao 50. Finalmente eu cheguei no 50 e posso compartilhar isso com vocês. Mas antes de mais nada, a gente vai dar um pulinho no site oficial pra você ficar ligado em tudo, num único vídeo, inclusive das novidades que estão por vir. E um evento que está acontecendo também por conta do Halv e do Bitcoin. Então, bora lá conferir. Chegando aqui no site oficial, como vocês podem observar, todos os tokens menos o Crow continuam caindo. E é claro que a UEMID já está ciente disso. Até porque há planos para modificar o sistema tokenômico do jogo. Agora eu vou mostrar duas coisas importantes. A primeira é essa informação, mudança no valor de vários tokens do jogo. A outra informação é sobre o fim do evento de suporte à taxa de gás da UEMIX. Onde eles dizem o seguinte, para comemorar a abertura de Nightgrows em 12 de março, houve um evento para apoiar a taxa de gás durante a cunhagem de tokens na UEMIX 3.0. E esse evento vai terminar no dia 30 de abril. Ou seja, a isenção da taxa de gás é um evento preparado para que os membros possam experimentar a tokenômicos exclusivo do Nightgrows sem ônus. Durante o período de cerca de um mês após a cunhagem do primeiro token Crow, os vários tokens utilitários foram cunhados, trocados e negociados. Agora, a fim de estabelecer um tokenômicos mais sólido e revitalizar o ecossistema da UEMIX, o evento de apoio de taxa de gás terminará no dia 30 de abril. E observe que, a partir de então, serão cobradas taxas de gás para cunhagem e queima de token. Entenda que a data final do evento pode ser alterada para uma data anterior. Mas aqui no canal eu aviso vocês se isso acontecer. Logo, a cunhagem de tokens ficará mais cara a partir do dia 30. Isso se eles não anteciparem. Agora, o que mais me chama a atenção é isso aqui, pessoal. Mudança no valor de vários tokens do jogo. O que será que você acha que vai mudar? Não esqueça também, meus amigos, que amanhã haverá uma manutenção para a nova masmorra. E com isso, novos equipamentos, o acessório Bracelete, que só pode ser adquirido nessa masmorra semanal. Os tickets dessa masmorra são limitados, contudo, haverá mudança também na loja Cash, onde muito provavelmente poderá adquirir tickets adicionais. Agora, um evento de celebração em relação ao Halve do Bitcoin que acontece nesse mês de abril, onde você tem a oportunidade de ganhar token completamente gratuito. A BitMart, para celebrar o Halve, está entusiasmada em lançar várias atividades. Observa que restam apenas 4 dias para você participar. Muito simples, seguir no Twitter e seguir no Telegram. E, afinal, se você não sabe o que é Halve do Bitcoin, as recompensas por minerar novos blocos são reduzidas pela metade a cada 4 anos, onde estima-se uma valorização. Ali você pode acompanhar, é esse mês de abril. Já fica ligado nesse sorteio de 500 USDT muito simples. Eu vou deixar mastigadinho para você na descrição do vídeo. Olha só, seguiu, retweetou, marcou, está participando. Ainda há um outro evento gratuito de participar com 2 mil criptomoedas BMX. É a moeda genuína da BitMart. E para poder participar, Salles, tão fácil quanto seguir, marcar, retweetar e preencher o formulário. Se você tem um tempinho do seu dia, separe também para participar do quiz. São perguntas que vão agregar em conhecimento dentro da área de blockchain. E, claro, participar de recompensas. Agora, se você for negociar Bitcoin dentro da plataforma, você ainda vai ter uma pool de 5 mil dólares para compartilhar. A mesma coisa se você depositar ou utilizar. Ou seja, tem evento gratuito e tem evento para quem for negociar dentro da plataforma. Tudo o que você vai precisar é criar uma conta completamente gratuita e não precisa veicular nenhum documento pessoal. O link da BitMart vai se encontrar na descrição. Beleza, todas as informações primordiais passadas. Participe do evento. Agora, vamos para o conteúdo do vídeo. Como par do 45 ao 50. Anteriormente, eu fiz vídeo do 30 ao 35, do 40 ao 45. Só que esse aqui é importantíssimo. Então, sem enrolação, eu vou direto ao ponto. Indiscutivelmente, número 1. O melhor lugar para você upar do 45 ao 50 é em TA. Aqui o debate. O problema que conhecemos aqui é que alguns mobs são muito duros. O que significa? Ele possui muita defesa. Mas quem me dera que esse fosse o maior de todos os problemas? A maior barreira que um jogador encontra de upar em TA é justamente o PVP. Então, nem sempre é uma área onde ele vai conseguir deixar o seu personagem farmando tranquilamente. Observe que essa é uma região que você precisa estar atento. Mas, na minha humilde opinião, é a número 1. Número 2, na minha opinião, seria a caverna de gelo. E aí você tem que analisar a quantidade de ataque, defesa e precisão que você tem. Para saber se você vai rushar no nível 46 XP ou no nível 45. Cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo possui uma build diferente. Onde nem sempre upar no mesmo spot do level será vantajoso. Onde eu quero chegar? Não esqueça de travar sua tela. Isso aqui é o passo básico para quem quer rushar level. E marque 10 minutos do determinado spot que você está upando. Papelzinho e caneta se você quiser e anota. Quanto você ganhou de XP ali? Vai para outro spot. Anota novamente e você vai ter um comparativo de onde o seu personagem vai desenvolver melhor a parte de XP. Eu não estou citando aqui drop nem nada disso. Exclusivamente XP. Em terceiro lugar, eu ficaria com a ruína de Sancona. Contudo, tem uma observação. Quando ela estava em evento, ela era muito boa. Fora de evento, eu não enxergo tanta vantagem assim. Até porque o drop lá dentro é horrível. Eu disse horrível? Horrível! Onde eu mantenho para vocês a seguinte afirmação. O melhor spot para rushar level é em TA. Mas claro que tem que ter uma alternativa. Principalmente para as pessoas que não têm tempo de ficar em frente ao PC. Um local mais seguro, onde você vai ganhar menos ESP. Mas de certa forma vai progredir sua conta. Que seria, por exemplo, em Celano. Já que você está do 45 ao 50, você vai marcar um desses spots, fazer aquele mesmo esquema que eu falei para você, de 10 minutos. Para você saber qual que te dá mais XP. Agregado a isso, de preferência, coloque em um local onde há equipamento para sua classe Codex. Eu upei muito aqui, no Prado de Galho Seco, na parte da madruga. Lá no cantinho superior, escondido. Não tinha ninguém. Como eu disse para vocês, seria minha quarta opção. Não dá muito XP. Mas vai dormir, vai passear, vai sair. Pelo menos você sabe que ali dificilmente alguém vai te matar. E o teu personagem 45+, quase não vai botar. Claro que depende da sua defesa. Mas quando você chegar no nível 50, você vai ver que é outro jogo. Muda totalmente. O nível de dificuldade fica absurdo de você evoluir. Por exemplo, aqui dentro do TA, não tem o mob 51, 52, 53. É 55. E no 55, na pedra, é dificílimo de upar. Porque você tem que aumentar absurdamente a sua defesa e a sua precisão. Ah, o ataque também, sim. Eu sei. Mas imagina só levar uma pancada de dano o tempo inteiro. Vai ter que botar o tempo inteiro. Se você der muito mil, piorou. Depois eu vou fazer um vídeo dedicado do 50 e diante. Mas durante a sua jornada do 45 ao 50, é importante demais você tentar melhorar e otimizar o seu personagem. Buscando completar aquele equipamento que você ainda não possui, seja através de drop ou craft. Infelizmente, essa parte de montaria faz uma diferença absurda na sua conta. Eu não tenho uma lendária ainda, mas quem tem pode confirmar. Agora, não esqueça também do planador. Olha o meu. É um incomum. Dá 17% de ESP. Imagina quem tem um épico. 47% de ESP. Isso aqui é um ruxo absurdo. São 30% a mais de ESP. Isso é muita coisa ao final de um mês. Então, a pessoa que tem um épico, se ela não grindar e ruxar, nossa, meu Deus do céu. Vulgo dizer que quem tem um planador épico pode compensar a falta de dano que você tem em determinado mapa num mapa um pouquinho de level mais baixo. porque vai compensar a quantidade, o valor, o número. Toda vez que você estiver no rush, pare e observe exatamente a injeção de magia, se você pode melhorar algum atributo. Aproveite esse evento absurdo que está acontecendo da guilda, que é muito bom. Olha lá. Já juntei 61 mil pontos de guilda, que são através das quests diárias. E uma coisa eu vou dizer para vocês. A partir de amanhã na manutenção, já temos chance de dropar um novo equipamento. Concorda comigo? O quanto de estatística vai ajudar na nossa conta, correto? Então vai ficar até melhor para poder grindar até o level 50, onde muitos vão fazer a seguinte tomada de decisão. Vou continuar o panda ruxando ou não? Vou fazer o meu personagem virar um NFT e colocar no marketing. Isso é a decisão de cada um de vocês. Muito obrigado você que chegou até aqui. Eita, já passaram correndo ali. Um atrás do outro. Mano, isso aqui é terra sem lei. Não dá para fugir não. Passou algum top ali, irmão. Já naquele gorilão sinistro. Maluco, aqui não tem regra. Eu até me perdi aqui. Deixa o likezinho e está valendo. Até o próximo vídeo. Ah, eu lembrei. Pô, apoia o canal. Se puder, se torna um membro aí. Vai estar me ajudando demais. Eu vou entender que vocês querem mais conteúdo de Night Crow. Tá procurando aquele gold para caixar a conta no Night Crow? Não perca tempo e acesse agora.